Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo falando sobre um tema que eu já havia comentado em outro vídeo. Também não é exatamente sobre abusadores, tá? Mas é sobre pessoas que não conseguem amadurecer. A gente já comentou aqui sobre a criança infantilizar... Criança não, desculpa. O adulto infantilizado. O adulto que não consegue crescer. Muitas vezes a pessoa parasitária, tá gente? Não vou dizer que todo parasita é adulto infantilizado. Mas praticamente todo adulto infantilizado é um parasita. Porque, não digo só de dinheiro, mas eu digo de atenção e tal. E sempre vai haver direitos e deveres desiguais. Porque as pessoas se consideram uma criança. E quando você se considera uma criança, não tem como você achar que a relação vai ser recíproca. Porque a criança, a criança literal, né? Ela demanda trabalho. Ela demanda cuidados e atenção constantes. E ela não dá quase nada em troca. Ela pode dar carinho. Pode fazer aqueles desenhinhos no parquinho. Mas ela não vai te dar dinheiro reciprocamente. Ela não vai dividir os custos da casa com você. Então, a criança infantilizada ou ela vai ser parasitária no sentido de obter de você o sustento. Ou ela pode até pagar certas contas da casa. Mas na prática mesmo, a relação sempre vai ser desigual. Porque ela vai considerar você como um adulto cuidador. Enquanto que ela, embora seja um adulto cronológico, ela ou ele, depende de gênero. Aqui eu não discrimino o gênero. Já falei de mulher abusadora. Já narrei relato aqui que me enviaram. De um rapaz que se considerou abusado numa relação com uma suposta narcisista aí na vida. Então, aqui a gente não discrimina gênero. Quando eu falo ele ou ela, é porque não tem pronome neutro no português. Mas isso independe de cor, de raça, de etnia, de idade, de extrato social. Isso daí é da pessoa. Uma das coisas as quais eu acho que depende, sabe o que que é? É a mãe. Muitas vezes a mãe foi oprimida pelos pais ou pelo pai. Aí ela fica com raiva, oprime os filhos. Acaba encontrando um marido que a oprime também. Um namorado que a oprime também. Descarrega nos filhos. O filho fica com raiva de mulher. Ou a filha fica com raiva de homem. Ou enfim, todo mundo fica com raiva de todo mundo. E eu creio que os pais, eles são um fator chave. Independente de classe social. Independente de credo, de raça, de etnia, de cor, do que quer que seja. Pai opressor, mãe opressora geralmente ou gera. Codependentes ou gera esses mini tiraninhos que vão imitar os pais. Vão ser tiraninhos também no futuro. Gente, por que que eu tô falando isso aqui pra vocês? Hoje eu vou falar de um tema que eu já havia falado em outro vídeo. Que é justamente o tema da imaturidade. Aquele tema da imaturidade não envolve exatamente um narcisista. Porém, pode ser que haja aqui uma pessoa que esteja sendo, como é que eu posso dizer, imatura. É aquela pessoa que namora na adolescência, ela consegue namorar na adolescência, chega na fase adulta, ela não consegue mais. Ou ela estaciona naquele estágio de adolescente, por resto da vida. Ou ela casa bem mais tarde, tipo, depois dos 40, 45. Ou ela não casa e fica a vida inteira trocando de namorado, namorada. Isso também depende de ser gay ou de não ser gay, enfim. Mas, gente, como, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu não concordo com isso. O homossexual só agora tá formando família, porque só agora que o casamento foi instituído, né? Embora homossexuais já morem juntos faz tempo, mas casar mesmo no papel só agora que pode. A adoção por homossexuais ainda não é de praxe na sociedade. Muita gente, por mais que não declare, ainda tem preconceito. Então, é muito mais observado o núcleo familiar heterossexual. Ou seja, hominho, mulherzinha e filhinhos. Não é homem, homem e filhos. Ou mulher, mulher e filhos, né? A desconstrução de que só família é só homem, mulher e filhos ainda não foi feita. O homossexual, ele ainda não foi, como é que a gente pode dizer, inserido como família. Isso não é porque eu quero, é a sociedade. Estou narrando um fato da sociedade, não é porque eu quero, não. Porque eu tenho muito amigo gay, não tenho preconceito nenhum com gay. Como eu já disse em outros vídeos, eu já tive problema com homem hétero, com mulher hétero, com homem bi. Mas com gay eu nunca tive problema. Então, enfim, isso independe. Mas deve ter gay abusivo também. Teve um gay que eu conheci uma vez, que ele era muito meu amigo, mas ele dizia pra mim que já tinha sido abusivo com namorados. Eu não vi ele sendo abusivo, mas ele disse que era abusivo com namorados. Então, se ele disse, porque provavelmente era. Comigo não foi, mas com os namorados ele foi. E agora, o que a gente vai fazer, né? Então, ter gay é abusivo. Só que, como não é de praxe na sociedade examinar famílias gays, formadas por um casal gay, geralmente vai se observar os núcleos de casais héteros, né? Então, o que acontece aqui no caso? A gente vai citar casos héteros. Pode ser que haja casos gay ou lésbico, também já recebi relato de menina lésbica que teve relacionamento abusivo com outra menina lésbica. Acontece também, não vão também sacralizar os gays dizendo que não tem gay ruim. Deve ter, eu só não conhecia ainda. Mas assim, gente, pessoas, independente do seu gênero ou da sua orientação sexual, tem gente que não consegue manter relações na idade adulta. Quer um exemplo? Gente, já narrei aqui, já falei um vídeo aqui sobre o namoro na adolescência. Falando que o namoro na adolescência, ele deveria, minha opinião, tá gente? Se vocês discordam, vocês podem falar. Mas pra mim, o namoro na adolescência, ele deveria ser um ensaio de namoro. Pra conhecer o sexo oposto, no caso de um casal heterossexual. No caso de um homossexual, também conhecer, sair, saber como é que é sair romanticamente falando. Mas não dá pra você colocar nas costas de um adolescente a mesma responsabilidade que você colocaria nas costas de um adulto. Não dá, gente. Menor aprendiz quando trabalha, a carga horária é menor, o menor de idade, quando ele tá na escola, as obrigações dele são umas. Quando ele fica maior de idade, vai pra faculdade, as obrigações são outras. Quando fica maior de idade, já tem licença pra dirigir, já pode ser preso, já pode assumir penalmente. Menor de idade, não tem condição de assumir uma responsabilidade com uma pessoa adulta. Não tem condição. Então como que você vai esperar que um menor de idade, especialmente aqueles muito novinho, tipo 12, 13 aninhos, gente, pelo amor de Deus. Namorar sério com 12, 13 aninhos, gente? Mal saiu das fraldas, não tem condição. Ah, mas sério, então vai prender em casa, mas vai namorar escondido na rua. Se eu sou mãe, eu aconselharia sair pra dar uns beijinhos, nem sexo. Eu não vou incentivar uma criança de 12 anos a fazer sexo, gente. Vai desculpar, assim, ah, mas e a careta, ah, mas não sei o que. Gente, 12 anos não tem nem idade de consentimento. Idade de consentimento é 14 pra cima. E olhe lá, porque 14 ainda é muito jovem. Eu não aconselharia um menor de idade a namorar sério ou antes dos 18 anos. Sem moralismo, sem coisa que eu não tô falando nem de sexo aqui, eu tô falando de responsabilidade. Sabe por quê, gente? Às vezes a menina... Porque uma menina, por mais que se diga moça, ah, mas já tem peito, já tem bunda. Dê a cabeça. Tem cabeça. Mas que a menininha chegue lá, tem 14, 15 aninhos, vai querer namorar que nem gente grande. Primeiro lugar que vai ter que se prevenir sexualmente é ela. Porque o cara, muitas vezes, desculpa o termo, se lixa. O cara caga e anda. O cara acha que é dever da mulher. Mesmo que ele tenha 30 anos, a namoradinha tenha 15. Sim, eu acho um pecado. A menina de 15 anos namora sério com um cara de 30. Se fosse minha filha, eu não deixava. Quer namorar escondido na rua? Vai. Mas depois assumir sozinha. Ah, não é capaz de assumir sozinha? Meus pêsames. Não quero saber. É mulher pra namorar cedo, é mulher pra assumir também. Ah, mas ele me bateu. Eu falei pra você não namorar com um cara de 30. Eu falei pra você não namorar como se fosse uma mulher feita, sendo que você não é mulher feita. Se fosse um menininho também, se eu tivesse um filho de 15 aninhos, vai namorar com a coleguinha na escola? Vai namorar sério? Você tem condições de prometer coisas pra ela? Você tem condições de, caso passe uma menininha mais bonitinha do seu lado, de dizer não e ser monogâmico? Você tem condições de manter a sua palavra daqui a um mês? Eu não digo nem daqui a um ano, eu digo daqui a um mês. Ah, não tem condição porque é muito jovem? Então não tem condição de namorar. É prático e simples assim como dar um carro na mão de uma criança. Você daria um carro na mão de uma criança de 12 anos? Eu não. Você daria uma morte na mão de uma criança de 12 anos? Eu não. Faz 18, aí você vê o que você faz da sua vida. Minha opinião, não é nem pelo sexo, gente, porque às vezes a menininha de 15, 16 anos começa a namorar sério com o indivíduo de 30. Já vi mais de um caso assim. Porque a sociedade condena pedófilo que pega criança, mas não condena ebéfilo ou efebófilo que pega a menina de 14 a 17. Até bem celebrada nos funk aí da vida que é a chamada novinha. Gente, eu acho assim que o namoro na adolescência, caso ele existisse, ele deveria ser um ensaio. Primeiro, pra você conhecer o sexo oposto, ou conhecer alguém romanticamente falando, caso seja homossexual. Deveria ser leve. Deveria ser um namoro leve. Assim como o trabalho de menor aprendiz não é tão pesado. Assim como a carga horária de um jovem na escola não é tão pesada. Assim como, sabe, aquilo tudo. Assim como um jovem de 12, 13 anos não pode dirigir. Provavelmente. Eu creio que deveria haver, se houvesse esse namoro, deveria ser um namoro leve. Leve a namoradinha ou namoradinha pra tomar um sorvete no recreio. Ou depois da aula, se despede. Eu achei errado namorar em casa. Dormir em casa. Fazer sexo. Principalmente com 12, 13 anos eu acho errado. Ah, mas vai namorar sem sexo? Com 12, 13 anos, pra mim tem que namorar sem sexo. Amor de Deus, gente. Uma coisa, vai botar um carro na mão de uma criança de 12, 13 anos? Não vai. Então também não vai ter namoro com sexo. Sexo, minha filha, é algo assim que deveria ser pensado lá pelos 16, 17 e olhe lá. Que eu com 16, 17 nem isso eu fazia ainda. Mas enfim, a minha história é uma de vocês, é outra. Mas eu digo, mesmo nos casos mais liberais, mesmo nos casos, enfim. Eu, é muito cedo. 12, 13 anos é muito cedo pra você colocar essa equação na tua vida. Sai, dá uns beijinhos, vai tomar um sorvete, vai no cinema, anda de mãozinha dada. Namoro leve, pra conhecer o sexo oposto, pra ver como é que o sexo oposto reage, pra ver como é que é. Acabou. Namoro sério, de dormir na casa, de fazer promessas, de falar de casamento ou de morar junto, é 18 pra lá. Ah, casamento e morar junto, então, gente, pelo amor, dos 21 pra lá, né? Pra mim, então, namoro na adolescência deveria ser o mais leve possível. Mas você não tem condição de assumir responsabilidade, além de aquela liçãozinha que você faz na escola, no fundamental. Porque 12, 13 anos ainda tá no fundamental, né? Se eu não me engano, no fundamental hoje é até os 15 anos de idade, o cara só vai entrar no médio com quase 16. Que agora tem o nono ano. E aí, o que acontece, gente? Tem muita gente que namora na adolescência, independente de ter sexo ou não nesse namoro, ou nessa ficada, ou nesse sair junto. E aí, o que o povo faz? O povo namora desse jeito simples. Sai, vai na casa do namoradinho, passa o domingo lá, depois volta. Enfim. Sai pra tomar um sorvete, sai pra tomar um lanche. É a coisa mais simples que tem esse namoro aí. Por que que é simples? Você só pega a parte boa. Você pega essa namoradinha cheirosinha, tomadinha banho, roupinha bonitinha, o namoradinho também, tá? Tomou banho, tá direitinho. Entendeu? Vai um pra casa do outro, já tá tudo arrumadinho, foi a mamãe que arrumou, né? Acabou. De vez em quando, se já for um pouquinho mais moço, tipo 18, 19 anos, já vai viajar, viajar gostoso, viajar legal. Não tem nada de ruim, né? Passou dos 20, gente, que eu falei no outro vídeo também, já. Eu creio que o namoro, ele toma outros ares. Por quê? Perto dos 20 ou depois dos 20, ou a pessoa já tá se formando, ou a pessoa já está no meio de uma faculdade, ou mesmo que ela não esteja numa faculdade, ela já tá visando o seu futuro. O que eu vou fazer no meu futuro? Ah, eu vou... Nem que seja uma profissão que não precise de faculdade. Vou ser comerciante. Vou ser mecânico. Tem gente que gosta de mecânica. Tem muita profissão no Brasil que o pessoal ainda tem preconceito, por exemplo, faxina. Faxina dá um dinheirão. Quem gosta e sabe fazer é serviço pesado, é serviço braçal, vai dar dinheiro. E se a pessoa gosta de fazer limpeza, qual o problema de trabalhar com faxina? Eu não vejo problema. A pessoa quer trabalhar com vendas, quer trabalhar com faxina, ou quer trabalhar com mecânico. Eu já tive um aluno meu que ele quis largar o curso porque ele queria ser mecânico. E ele falou, eu não vou precisar estudar mais do que isso pra ser mecânico. Mas é legal você fazer um curso de especialização, nem que seja pra lidar com as peças e tal. Meu, você vai pensar o que você vai fazer da sua vida. Vai ser comerciante, ou se você já tá fazendo uma faculdade, se você não tá. Depois dos 20, gente, algumas pessoas, eu não digo todas, algumas pessoas já estão querendo se direcionar na vida. E se já tá namorando há muitos anos, tipo desde os 13, já tive aluna também, a aluna era adulta já. Estava em processo de separação. Ela começa a namorar sério com 13. Sabe o que é uma pessoa que começa a namorar sério com 13? Que é uma coisa que eu condeno pra caramba, porque como dá um carro na mão de uma criança. Pra mim, namoro com 13 não deveria ser sério. Deveria ser esse namoro leve. Sai, passeia, dá uns beijinhos, volta pra casa, anda de mãozinha adada no recreio. Acabou! Mais responsabilidade que isso, uma criança ou um pré-adolescente de 12, 13 anos não tem condição. Não vai namorar sério, não vai usar aliança, não vai namorar na casa do namorado. Antigamente, namorado só entrava em casa quando o namoro já era sério. Não que agora eu vá ser reaça. Tem gente até que já me chamou de reacionária aqui, por causa de algumas opiniões que eu tenho, só que outras opiniões que eu tenho não são nem um pouco reacionárias. Essa é a opinião pessoal. Entrar em casa e depois que o namoro já ficou sério. Tá boa. Então, não tem como ter namoro sério com 12, 13 anos. Ter 16, 17 anos pra mim não tinha que ter namoro sério. Depois disso aí você vê, mas aí você assume tudo que você faz. Não fica mais botando encosta de pai e de mãe. Minha opinião, né? E ela passou um namoro leve. E essa aluna que eu tive, ela não teve um namoro leve. Ela teve um namoro pesado desde o início. Ou seja, você quer sair com as amigas pra ir pro shopping? Namorado já acha ruim. Não, não pode. Você é moça direita. Tem cara que usa esse termo até hoje. Você é moça direita, você tá namorando e mulher direita que tem namorado não sai com as amigas, sai só com o namorado. Com 13 anos encarar essa barra. Pelo amor de Deus. Você quer passar o domingo com seus pais. Porque você é um pouco mais do que uma criança. Não, não pode. Vai passar comigo. O cara se sente meio que dono da garota. Tem menina também que é ciumenta. O cara quer sair pra ir pro shopping com os amigos. Ou quer jogar um futebol no domingo com os amigos. E a garota enche o saco. E a garota torra o saco loucamente. Falando, não, não pode sair porque você é meu namorado. Você tem que sair só comigo. Porra, meu. Tu vai passar tua adolescência desse jeito? Então tem que ser uma coisa leve. Minha opinião. Se começar com esse negócio de ciúme, de não sei o que. Pelo amor de Deus, gente. Namoro é pra fazer bem. Não é pra essas coisas. Principalmente na adolescência, gente. Porque as marcas da adolescência você leva muito pior. Você pergunta, por exemplo, pra uma jovem. Que fez aborto na adolescência. E você pergunta pra uma mulher de 20 e poucos anos. Ou 30 anos que fez um aborto. Você pergunta qual que tem as piores lembranças. É a adolescente. Com toda a certeza. Não que eu não tô dizendo aqui que vai ser melhor você fazer algo. Pô, eu digo de mim que vou fazer 31 agora já. Hoje as coisas acontecem bate e volta. Eu nem sinto. Quando eu tinha 16, 17 anos, doía como se estivesse enfiando uma faca. Eu nem digo de decepção amorosa porque eu não namorei na minha adolescência. Mas isso é tópico pra outro vídeo. Eu digo de outras coisas. Essa coisa doía como se fosse uma faca no meu coração. E hoje eu tô nem aí. A idade te dá um pouco mais de maturidade. Então você pergunta qualquer experiência negativa que você tenha pra uma pessoa. Porque, gente, aqui eu não vou entrar na questão do aborto. Se é legal, se não é legal. É contra a lei. Então eu não vou endorçar a fazer. Mas, assim, tem gente que não é a favor da descriminalização porque ninguém deveria ser obrigada a ser mãe e tal. Eu não vou entrar nessa questão aqui. Mas o aborto é sempre uma coisa negativa, gente. Se você puder evitar aí os anticoncepcional, é mil vezes melhor do que você fazer um aborto de um feto que já tá ali dentro. Ou de um embrião que já está ali dentro. Por mais no início da gestação que seja. É sempre uma experiência negativa, por mais que a pessoa diga que a família era assim, senão a criança ia ser mal cuidada. Gente, você pergunta então. Uma menina de 16 anos que fez aborto e uma mulher de 30 que fez aborto. Qual das duas que teve mais lembranças negativas? Vai ser a menina. Ela vai já estirpar a inocência dela toda ali. Claro que, ah, hoje em dia não tem menina inocente mais com 16 anos. Mas, mesmo assim, quando acontece é muito pior do que só ouvir falar. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o tema do vídeo. Tem gente que namora a adolescência inteira. Tipo, essa aluna que eu tive, ela casou muito nova porque ela já tinha 8 anos de namoro. Casou cedo por causa de casamento. Foi ruim. Eu não vou dizer nomes aqui, obviamente, que não. Mas o casamento foi ruim. A separação também foi ruim. Teve muito chifre. Teve muita desavença. Teve muito forrobodor. Teve, 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 teve. E ela só conseguiu separar depois dos 30. Depois de muita... Depois de muito labutar. Quando ela decidiu se separar, até ela conseguir se separar de fato. Foi ruim porque ela tinha codependência também emocional. Teve que frequentar psicólogo. Para conseguir arrumar forças. Para separar do cara. Porque, enfim, ah, mas era primeiro namorado. E aquela coisa. Tem aquele peso, né? Pô, você nunca separou antes. Nem de namorar. Nem de casar. Nem de nada. Vai ser a tua primeira separação. Já vai ser um divórcio. Teu primeiro término vai ser um divórcio. Puta que pariu. Não é fácil para ninguém. Por mais que a relação estivesse horrível. Teu primeiro término vai ser um divórcio. Depois de mais de 20 anos de relação. Você começou com 13 e vai separar com 30 e pouco. Não vou dizer a idade dela aqui para não revelar quem é. Pessoa física, né? Ela também não me autorizou a falar. Mas eu estou falando por cima. Casos assim existem aos montes. Eu dei aula com um monte de gente. Então, eu estou citando por cima. Quer dizer, você imagina mais de 20 anos de relação. Seu primeiro término vai ser o quê? Um divórcio. É fácil? Não é fácil para ninguém. É muito difícil. Mas assim, você vê? Essa é uma das consequências. Ela não tinha maturidade para escolher namorado. Escolheu dessa forma. Casou dessa forma. Foi separar muito depois. Ah, mas Sarah, todo mundo hoje em dia pode separar. Ok. Todo mundo hoje em dia pode separar. Mas sempre deixa marcas. Foi como eu falei. Você prefere lidar com uma pessoa que começou a namorar e ser abusada aos 13 anos? Ou uma que começou a namorar e ser abusada por um namorado abusivo depois dos 20 e poucos? Por exemplo, o abuso já dói aos 20 e poucos. Você imagina aos 13 que você está saindo da infância ainda. Mas vamos voltar para o tema do vídeo. E não é o caso dela. Por quê? Porque ela conseguiu manter essa relação até os 30 e poucos. Mas a relação já estava deteriorada. O marido dela não era responsável. Perguntei assim, fulana, mas ele já era assim no namoro? Ela falou já. Mas você pensa que casa não vai mudar. Pior que eu já fui assim, gente. Eu não posso chegar para a pessoa e falar, não, não é assim. Você tem que ser consciente. A pessoa tem que ser consciente. Mas eu também já fui assim. Não de pensar que casa não vai mudar. Mas você pensa que o tempo vai mudar. Que o seu amor vai mudar. Que a sua atenção vai mudar. Eu já fui assim. Eu já fui assim. Mas vamos voltar aqui para o tema do vídeo. Tem gente que namora na adolescência desse jeito aí que eu estou falando. Cada um vai se ver na sua casa. Cada um... A mamãe, o papai assume os perrengues todos. Não tem conta para sustentar. A namorada está cheirosinha no fim de semana. O namorado está cheirosinho, limpinho, bem vestidinho no fim de semana. Acabou. Aí o que acontece? Chega depois dos 20, já está se firmando na vida. Seja de profissão, seja de personalidade, seja de cabeça, seja do que for. E tem menina ou moça, jovem mulher, de 21, 22 anos. Que, por estar namorando há muitos anos, já quer casar. Vamos supor que a menina começou a namorar aos 12 ou 13. Já está com 22, 23. Porra, 10 anos de namoro, meu. Não quer casar. Ah, mas a gente era muito jovem quando eu comecei a namorar. Ela vai falar que hoje não é mais. Mas ainda é muito jovem, 22, 23 anos. Só quando você passa, gente, dos 25, 26, é que você percebe. Caramba. Porque quando você tem 13, 22, 23, é... Nossa, você acha que é velhíssimo. É adultíssimo. Não é, velho. Você ainda traz muita coisinha da adolescência quando você tem 22, 23 anos. E aí, às vezes, é nessa hora que o cara pensa. Pô, mas eu namorei sério por 10 anos. Eu não curti a baladinha. Eu me restringia nos domingos pra jogar futebol com os mano. Pra ficar com a namorada. Eu não peguei as mina aí por fora. Eu isso, eu aquilo e aquilo outro. Então, o que que faz? Aí, às vezes, acontece aqueles términos. Né? Acontece aqueles términos que a pessoa termina e depois ela vai querer voltar. Pra quê? Pra ela curtir a vida de solteira e depois voltar com aquela. E é chato. Por que que é chato? Porque, pô, a pessoa ficou 10 anos ali. Se dedicando com uma relação. E 10 anos, o quê? Dos seus anos de formação. 12, 13 anos é ano de formação. Pra mim, até os 20 é ano de formação ainda. Adulto mesmo, pra mim, é só depois dos 20. 18, pra mim, ele é P.A. É adolescente. Menino, então, principalmente. Você pega um P.A. de 18 anos. Muitas vezes ele parece ter 15 ainda. Carinha de adolescente. Eu, com 18, eu tinha a cara de criança, gente. Ainda. Eu tinha corpo já, mas a cara era de menina. Até 26, 27, ainda tinha a cara de menina. Imagina com 18, então. Mas, voltando para o tema do vídeo. Tem gente que não consegue namorar na idade adulta. Aí termina aquela relação longa que já tem. Às vezes de 8, 9, 10 anos. Ou então, não foi uma só. Foram várias. Foram várias namoradinhas durante a adolescência. Aí chega na idade adulta. Não consegue ser adulto. Não consegue sair da fase de balada. Gente, balada, eu não vejo problema nenhum. O povo vê problema na balada. Acha que é lugar de pegação. Pega-se quem que é. Às vezes que eu fui para a balada, nunca peguei ninguém. Nem fui pega por ninguém lá dentro. Isso aí de balada gay. Os gays de um lado lá se pegando. E eu aqui, livre, leve e solta. Para fazer o que eu quero. Entendeu? Pega quem que é. Sai quem que é. Minha filha, em qualquer canto que tem aí por fora. Você pode sair, pegar ou deixar de pegar. Não é porque está na balada que está na pegação. Não vejo nada de errado em você sair para dançar ou para escutar uma música. Independente da sua idade. Mas o lance é o seguinte. Tem gente que acha que quem está na balada é para pegação. Então o que acontece? Tem cara que não sai da fase de balada para pegação. Não sai dessa fase. Fica nessa fase para o resto da vida. E nem, tem uma outra pessoa aí que eu cheguei a conhecer. Que eu não vou falar quem é, obviamente, que não. A pessoa não me autorizou a colocar o nome dela aqui. E essa pessoa é homem, tá, gente? Ela ficou com muita gente. Chegou até namoro longo também. Mas ficou com muita gente. Até quarenta e tantos anos. Quase cinquenta. É por aí, tá, gente? Não é trinta, não. É quase cinquenta. Vai, 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 vai e fica, fica, fica. Só fica, pega, pegação, 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 pegação. Acabou. Chega com quase cinquenta e fala. Pô, tô pegando idade já, né? Não sou mais um jovenzinho de vinte e poucos aninhos. O que que eu faço? Ele não aprendeu a crescer. Ele não aprendeu a namorar sério de uma maneira adulta. Ele não aprendeu a ser prospecto marido ou prospecta esposa de alguém. Porque o nome marido e esposa já pressupõe uma maturidade. Embora muita gente seja marido e esposa no papel e não tem maturidade nenhuma. O que o cara faz? Ele casou. Esse cara que eu tô falando. Ele casou com quase cinquenta anos, com uma mulher bem mais jovem. E muitas vezes eles casam com mulher mais jovem. Porque eles sabem que não tem maturidade mental pra lidar com uma mulher da idade deles. Ou até porque, vai, o cara nunca foi casado com quase cinquenta anos. Ele vai pegar uma mulher com quase cinquenta anos que já tem filhos, às vezes já tem até neto. E ele nunca viveu essa situação. Ele quer uma pessoa de situação parecida com a dele. Ou seja, solteira, sem filhos. Vai ter que ser muito mais jovem. Entendeu? Porque a maioria, com quase cinquenta, já tem filhos e, quiçá, até netos. É isso que, às vezes, acontece também com as pessoas, tá, gente? E o cara, o que ele faz? Ele namora uma mulher muito mais jovem. O homem, ele tem essa vontade de ter fertilidade até sempre. Ele nunca perde a fertilidade dele. E ele acaba namorando uma menina muito mais jovem do que ele. De vinte e poucos, às vezes, no máximo, trinta e poucos anos. E ele com quase cinquenta. Ele casou com uma mulher bem mais jovem, só que esse rapaz que eu tô falando, que eu não vou dizer nomes aqui, ele não tinha maturidade pra lidar com esse casamento. E ele mesmo falava, minha mulher é super legal. Eu sou o quê? Eu sou chato. E começou a flertar na internet. Gente, a culpa não é da internet. A culpa não é do Badu, não é do Tinder, não é do Facebook. A culpa é do cara que não amadureceu. Porque eu também tenho Facebook e já fui muito assediada. Pra cama, gente, mulher sempre assediada. Tem que estar muito feia, muito esculhambada pra não ser assediada. Pra cama... Até hoje eu sou assediada no Facebook e eu bloqueio todo mundo com a boidante-se. Não tô afim. Não é o que eu quero pra minha vida, então não tô afim. Velho, é só bloquear. Ah, mas homem é mais difícil. Porque homem precisa transar. Porque homem precisa de bunda. Porque homem precisa de peito, né? Já casou com uma mulher bem mais jovem. Já viveu a vida inteira na gandaia. Mais da metade da vida porque já chegou com quase cinquenta anos onde? Na gandaia. Casou. Finalmente casou. Assentou com uma mulher bem mais jovem. Que ele diz que é legal e ele é chato. E começa a flertar na internet. Ai, que legal. Mas foi um caso que eu fiquei sabendo. Obviamente não vou citar nome aqui, nem dele, nem dela. Olha, minha filha. Não é que deu em separação? O cara com quase cinquenta anos... Mais de cinquenta, aliás, separou. Por causa de bunda na internet. Por causa de sexo virtual na internet. Só que, tempos depois, a mulher acabou perdoando. E eles acabaram ficando juntos de novo. Isso é uma sorte enorme. Primeiro que o homem na sociedade é muito mais perdoado do que mulher. E segundo, gente, isso denota uma enorme maturidade. Você já comeu chachota por tempão. Chega nos cinquenta anos, você não consegue ser adulto o suficiente pra manter seu casamento. Porra, fecha a bunda no Facebook. Você já viu tanta bunda na tua vida, velho? Mas você já viu tanta bunda na sua vida? Por que que com cinquenta anos, com uma mulher bem mais jovem do que você, você não vai conseguir fechar a bunda? A bunda, fechar lá o xizinho lá, a página, o pop-up onde tem a bunda? Ah, mas as mulheres que vêm atrás de mim. Diga, não. Porra. Diga, não, pra querer dizer, você não tem maturidade pra salvar seu casamento? É isso, a pessoa vive que nem adolescente até os seus cinquenta anos. Casa e não consegue manter. Volta. Mas até que ponto esse relacionamento é saudável? Será que o chifre virtual não permanece? Velho, cinquenta anos. Daqui a dez anos tem sessenta. Reiterando, não estamos falando nem de trinta anos, estamos falando de sessenta, cinquenta. Porra, meu. Gente, é gente que não amadureceu emocionalmente falando. Aí, que nem eu falei, é namoro de adolescente, quer ter namoro de adolescente pro resto da vida. Quer ter namoro de adolescente pro resto da vida. E o último caso que eu vou citar aqui pra vocês é o seguinte. É, infelizmente, não tô falando aqui de narcisista, porque narcisista é diferente. Mas eu tô falando de pessoas que não conseguiram amadurecer. É, infelizmente também cheguei a conhecer homens, principalmente homens. Deve ter mulher também, mas eu não conheço mulher nesse nível. Conheci homens que... Eles queriam ter namoradas, mulheres, né? E fica reclamando. Será que ele reclama, reclama de masco? É, porque mulher não gosta de homem bonzinho. Mulher não gosta... Reiterando, gente, tem mulher que gosta de pilantra, tem mulher que gosta de bandido. Tem. Maníaco do parque não casou? Na cadeia? Casou. O tal do Night Stalker não casou? Casou. Um monte de gente aí não casou na cadeia? Casou. Tem louca pra tudo. Mas aí você dizer que toda mulher gosta de homem ruim, gente, os abusadores, eles geralmente usam de uma persona boazinha. Eles usam de uma persona que faz promessinhas e se finge de bonzinho pra você. Por isso que muitas vezes a pessoa cai. E quando ela começa a perceber a maldade, ela tenta reverter pro cara ficar bonzinho de novo, mas ele não fica porque ele é o falso bonzinho. Na real, na real mesmo, poucas pessoas, acreditam eu, gostam de gente ruim. Tem aquelas que é assumida. Não, vai de homem ruim mesmo. Porque homem ruim é bom de cama. Já ouvi mulher falar assim já. Homem ruim é bom de cama. Então tá bom, minha filha. O dia que ele te tachar um tapa na cara, depois não reclama. Né? Minha opinião. Minha opinião, eu sempre quis um homem bom pra mim e os que foram abusivos de alguma forma, eles fingiram ser bons. Eles fingiam ser caseiro, bonzinho, não sei o que. Acabou virando ruim porque eles se demonstraram ruins, mas eles não eram assim. Quando eu comecei a reclamar, a relação foi por água abaixo. A relação não durou justamente porque eu percebi que eles eram ruins de verdade. E ou eu dava um basta, ou eu tentava reclamar e eles mesmos acabavam terminando. Mas eu nunca gostei de homem ruim. Nunca quis homem ruim na minha vida. Eles fingiam ter personas boazinhas. Mas aí tem sempre aqueles que ficam com aquele coisa demais. Ai, mulher. Nenhuma mulher, nenhuma mulher gosta de homem bom. Nenhuma mulher gosta de homem legal. Aí eu vou ver também. O cara já passado dos 40, eu vou perguntar, mas fulano. Não é possível que não tenha nenhuma mulher que gosta de você. Ah, não. Aí é o papo do cara. Esse papo velho que a gente já conhece. Não, mas já ouvi mais de um. Aliás, vários com esse papo. Eu tenho que estar apaixonado. Apaixonado pra mim, pressupõe o que? É a aparência. O cara quer uma aparência. Não fica com gorda. Às vezes não fica... Pode até ficar com gorda, mas vai ter que ser aquela gordelícia. Com pouca barriga e muita bunda e muito peito. Não pode ser uma gorda sem bunda. Não pode ser uma gorda que não usa salto. Tem que usar salto, tem que usar maquiagem. Tem que ser a gordelícia. Já vi muito desses casos também. Não namora com mulher mais velha. Não namora com mulher que não alisa cabelo. Não namora com mulher que não usa salto. Tem muito homem que não namora com a gorda, mesmo que seja gordelícia. Tem gente que é racista, não namora com negra. Tem gente que é racista, não namora com oriental. E agora? E agora, meu? O que a gente faz? Aí, o cara restringe, 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 restringe. Quando você vai ver, é aquele tipo de mulher que nem 10% da população é. Ele diz que tem que estar apaixonado. Aí, ele reclama de uma relação da adolescência que não deu certo. Isso é tão masco. Quantas pessoas que você conhece que casaram com o namoradinho da adolescência de quando eu tinha 14, 15 anos? Eu conheço essa aluna que casou com o namorado da adolescência. Porém, não deu certo porque ele era muito escroto. E era ela que estava levando o casamento todo nas costas. Só quando ela percebeu que ela tinha que largar de ser codependente para a relação dela dar certo, é que a relação deu certo. Quer dizer, o divórcio saiu, né? Mas não era para dar certo nunca. Não era nem para ter começado. Porque o cara era terrível desde o começo da relação. Primeiro, é isso. Ou segundo, você vê a pessoa muitas vezes namorou na adolescência. Quantos que você conhece que casa com o namoradinho de 14, 15 anos? Poucos. E assim, quando casa, a relação já está desgastada. Porque já tantos anos ali, 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 ali. Quando chega na idade adulta, já nem aguenta mais. Para casar. Porque namoro tem prazo de validade também. Todo mundo diz que namoro tem de 2 a 3 anos de prazo de validade. Mais do que isso, vai cansando, vai desgastando. Ou vira um casamento ou acaba. Como é que vai virar um casamento de 3 anos se você começar a namorar com 13? Você vai casar com 16? Não vai, meu. Aí, a pessoa reclama de relação da adolescência. Aí você repara que a cabeça dela está tão na adolescência ainda. Não, porque eu tive uma namorada na adolescência que não deu certo. Aí depois eu tive uma namorada assim, assim, que também não deu certo. Aí eu tive uma outra que não deu certo. Velho, infelizmente, eu não estou aqui menospreção da dor de ninguém. Infelizmente, as relações não dão certo. Já tive muito cara com quem eu conversei, não foi meu namorado, mas que eu conversei na internet. E o cara não quis, ou porque a religião era diferente, ou porque isso e aquilo era diferente, ou porque a gente não ia dar certo mesmo. Já teve cara que começou a conversar e depois fez ghosting. Eu fiquei chateada por causa do ghosting, não porque não deu certo. Mas se eu fosse citar aqui cada cara com quem não deu certo, não que eu tenha dado pra todo mundo. Não é esse o caso de dar pra todo mundo. Mas só de conversar na internet e ter uma intenção de um casamento. Casamento não, porque é muito longe. De um namoro que não deu certo. Foram vários. Foram vários caras com quem você tem uma conversa e não dá certo. O cara conversa com você e fala, pô, mas eu estou numa fase da minha vida que não vai dar certo. Ok, pô, mas a gente tem religião muito diferente e não vai dar certo. Ok, eu não vou ficar ofendida por causa disso. Mas não dá certo. Aí, o que eu fico chateada é o que eu sempre falo aqui no canal. É mentira, né? Manipulação, sacanagem, fingir que gosta quando não gosta. Gas life, te menosprezar, fazer triangulação, fazer harém, quer roubar teu tempo, teu esforço, teu sentimento. Te prender numa situação que você não quer estar. Isso é o que eu acho que é a sacanagem. Aí, o cara fala de três relações mais ou menos ali que não deram certo, mas que não teve nenhum maior abuso. Infelizmente, acontece. É chato? É. Você sofre na hora, sofre. Mas não é tão pesado quanto, por exemplo, uma relação com uma pessoa que te esculhambou. Uma relação que você termina a relação e a pessoa te esculhambou pros amigos todos e você não fez nada. Ou uma pessoa que tinha vários amantes, te enganou. Ou uma pessoa que te roubou dinheiro. Ou uma pessoa que te ofendeu e fez triangulação com um monte de gente. É, a fulana te xingou. Parece que não, mas isso dói muito mais. Tá, gente? Do que uma relação que simplesmente, infelizmente, não deu certo. E a pessoa só sabe reclamar. E a pessoa só sabe falar. Ah, mas ninguém gosta de mim. Peraí. A pessoa que você quer não gosta de você. Aí você vê, a pessoa namorou a adolescência inteira. Chega na fase adulta, não sabe lidar com pessoa adulta. De duas, uma. Olha aqueles burros velhos. E burros velhos, eu digo, com mais de 30. Que tenta namorar adolescente. Fica feio pra burro. Me desculpa, mas fica muito feio. Ou é aquelas pessoas que até tentam namorar mulher adulta, mas não dá conta do recado. E continua flertando. E continua querendo namorar igualzinho adolescente. Por que não amadureceu na mente? Isso tem a ver com adulto infantilizado também, tá, gente? Não sei como é que cura isso. Talvez uma terapia, talvez uma coisa intensiva aí. Mas você tem que crescer. Eu também, em alguns aspectos, eu fui muito adulta infantilizada. E eu tive que me trabalhar e eu tive que ir atrás. Eu era muito atrasada. Eu sempre me atrasava. Um comportamento passivo agressivo, você atrasar. Eu acordava tarde, eu dormia tarde, eu acordava tarde. Eu tô conseguindo acordar oito da manhã, quase todo dia atualmente. Era muito desregrada com comida. E tô conseguindo me regrar com a comida. Quem sabe também eu não tenha atraído homens abusivos. Porque eu tava abusando de mim também. Porque eu tava sendo uma pessoa que tava vibrando, numa vibe muito baixa. E também não tava conseguindo ter relações adultas. Por causa disso. A culpa também era minha. A responsabilidade. Culpa é uma palavra pesada. Responsabilidade também era minha. Tá, gente? Então a gente tem que se trabalhar e perguntar primeiramente pra si. O que que eu tô errando pra só atrair relacionamentos infantilizados? Por que que os namorados que eu tenho, apesar de ter 30, 40 anos de idade, todos agem igual criança? Por que que, ou igual adolescente, muitas vezes só quer o sexo e não quer um namoro de fato pra me apoiar na vida real? Eu já vi muito caso de mulher de 20 e poucos anos namorando um cara de 40 e tantos. Quase 20 anos de diferença. E o cara não as apoiava. E o cara namorava igual adolescente. O cara não consegue amadurecer. Que nem o caso desse cara que eu falei. Com quase 50, ele casou e não conseguia manter o casamento. Com uma mulher adulta, porém bem mais jovem. Na casa dos 30 anos. Porra, meu. O que se tem na cabeça, meu? Entendeu? E o que acontece? Para pra pensar por que que você tá atraindo. Porque um polo sempre atrai o outro. Por que que eu também só atraí caras que não contribuíam em nada pra minha vida? Ainda tinham taras sexuais malucas e só queriam a parte boa. Não quer dividir uma conta com você. Não quer dividir uma casa e uma vida com você. É adulto infantilizado. Agora, por que que eu tô atraindo essas pessoas? Eu não posso responder essa pergunta pra vocês. Primeiro, porque eu não sou terapeuta. E segundo, porque cada um tem que responder por si. Até o terapeuta, ele pode ajudar vocês a encontrar um caminho. Mas ele não pode fazer e trilhar esse caminho por vocês. Então, começa se perguntando, gente. Por que que vocês estão atraindo pessoas infantilizadas? Ou por que que vocês se consideram adultos infantilizados? Caso esse seja o caso de vocês, né? É um caminho único que vocês têm que percorrer. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.